Com a onda gigantesca de cheaters e trapaceiros no Seed, a Ubisoft liberou novidades para o one cheat do jogo e atualizou a gente sobre essa luta contra os cheaters. Além do mais, novas skins estão disponíveis, incluindo o evento natalino desse ano, trazendo uma guerra de bola de neve alucinante, só que claro, com um skin pra lá de caras. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal e faz com que esse vídeo, você já sabe, chegue pra mais e mais pessoas também. Ó, pra já deixar você por dentro da situação, nessa terça-feira foi disponibilizado mais um pacote de artista no Prime Gaming. Dessa vez o artista Perry Colt conceitou um uniforme, headgear, skin pra C1 e um amuleto exclusivo pra Frost. Esse pacote já pode ser resgatado pelos assinantes Prime até o dia 14 de janeiro e até o dia 27 de dezembro agora, um reforço de credibilidade também pode ser resgatado no site. E eu vou tá deixando o link do Prime Gaming aqui na descrição do vídeo pra já ir adiantando a sua vida, hein? Agora falando do conteúdo natalino desse ano, a primeira parte dessas novidades já chega no jogo hoje através do evento Snow Brawl. De hoje até 4 de janeiro um novo modo de jogo especial será adicionado e durante essas três semanas poderemos jogar uma guerra de bola de neves em uma versão exclusiva de chalé. As partidas serão formadas por 5 vs 5 como sempre com 10 minutos de duração. A equipe que mais pontuar por eliminação ou bandeiras roubadas da base inimiga vence a partida. E durante esse tempo também vão existir vantagens coletáveis pelo mapa todo, como uma que aumenta a velocidade de corrida do jogador, outro que aumenta a taxa de tiro, a saúde e a munição do lançador de explosão de neve também. Porque sim, teremos como arma primária a bola de neve em si respawnando infinitamente contigo e junto um launcher de impacto igual ao arjab da Noma de que cada jogador só terá uma carga por vida. E com essas vantagens você consegue ir reabastecendo ele. Além desse novo modo de jogo existe uma coleção com novas skins temáticas, incluindo itens para 10 operadores diferentes. No geral são 45 itens novos, o que dá mais ou menos prepara aí 550 mil pontos de credibilidade caso você queira ter a coleção completa, que sim é limitada. Ou caso seja mais prático para você, na loja você consegue encontrar cada pacote de skin para aquele operador separadamente por 1680 créditos R6. O principal item dessa coleção com certeza vai ser a skin universal de arma e também dos acessórios que é esse branco cristalizado, que sim, combina demais com as invernos sombrios que você tem aí na sua conta. Ao abrir o jogo você já recebe um pacote gratuito da coleção logo de cara e mediante as 3 semanas de evento vão se passando, mais desafios exclusivos vão aparecendo te recompensando com mais specs gratuitos. Só que essa é só a primeira parte do conteúdo natalino, tá? A segunda novidade será o Alpha Pack de Natal que vai ser liberado mais próximo do Natal mesmo no dia 25. Nele você recebe um operador que você ainda não tenha desbloqueado de graça na sua conta, igual aos anos anteriores, e caso você já tenha todos os agentes desbloqueados, você vai receber um kit exclusivo de skins natalinas pra Valkyrie nesse ano. Outra novidade foi o post da Ubisoft comentando a respeito da situação anti-cheat do Seed. Pra galera que joga no PC, principalmente no alto nível, tá tudo infestado de cheaters e trapaceiros. Como se já não bastasse os teladores pra quem streama, macros e os racistas, agora tem essa de cheater pra todo lado pra melhorar a situação. Vendo tudo isso acontecer, a Ubisoft liberou aquele artigo padrão dizendo aquilo de sempre, explicando os tipos de cheaters e hacks que existem hoje na comunidade, explicando que eles estão investindo na situação e tudo mais. A diferença é que dessa vez, lendo o artigo, você percebe o desespero, como em trechos em que eles afirmam que múltiplas equipes estão trabalhando pra melhorar a situação. Só que mesmo com esse blá 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 de sempre, algumas informações e dados interessantes foram liberados, como por exemplo, desde janeiro de 2020, mais de 220 mil contas foram banidas por cheat, e 11% desses banimentos aconteceram baseados em dados. Então o cara tinha lá no geral 75% de taxa de HS, o jogo já pega automaticamente e bana esse safado. Outra informação é que a Ubisoft, a partir da próxima temporada, em março, ela vai começar a punir automaticamente vários comportamentos diferentes, que vão servir pra detectar os trapaceiros com mais facilidade. Eles, claro, não podem revelar por enquanto quais são esses métodos que eles vão usar, mas em breve eles prometeram dar mais detalhes pra gente. Ligado a isso, a Ubisoft geral, não os desenvolvedores do CID, a marca Ubisoft mesmo, tá criando um programa apelidado de Bug Bounty pros jogos da Ubi. Um programa que vai recompensar os jogadores que conseguirem relatar e denunciar os abusos e vulnerabilidades de segurança dos jogos, o que vai ajudar com que a equipe de desenvolvimento de cada jogo atualize o anti-cheat do jogo mais rápido. Por enquanto esse programa não tem data pra chegar, mas esperemos que ele chegue rápido. E por fim, a nova promessa da vez é que eles vão trazer artigos como esse a cada um mês e meio. A próxima atualização do assunto tá marcada pra sair no dia 10 de fevereiro de 2022 agora, pra ajudar a gente a saber quantos cheaters foram banidos no mês passado, pra gente entender mais desse tópico de punições automatizadas e tudo mais. Então aqui eles acertaram, já que a gente sempre pontua que um dos principais problemas da Ubisoft é a comunicação com a gente. Os caras trabalham lá enquanto acontece essa guerra contra os cheaters e a gente fica aqui sem entender o que tá acontecendo, só vendo a ranked sendo infestada cada vez mais de trapaceiros sem um posicionamento oficial da Ubi. Enfim, até queria animar vocês, falar que agora vai, mas é sempre esse mesmo papo de estamos melhorando o anti-cheat, rola uma banwave enorme de contas banidas e depois de uma temporada tudo volta ao normal. Mas caso você queira ser mais otimista e entender a fundo a situação, o link do artigo completo vai estar aqui na descrição do vídeo pra você também. Por enquanto já comenta aí se você tá ansioso pra testar esse modo natalino e principalmente se você bota a fé que a Ubisoft vai melhorar a situação do anti-cheat do CID. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião também, viu? E pra você que tá vendo esse vídeo assim que saiu, o novo evento deve sair umas 11, 12 horas no horário de Brasília, lá em Portugal acredito que sejam entre 15 e 16 horas, ok? Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. Tchau.